Música Hey, meu nome é Jeffy Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Pessoal, antes de tudo quero me desculpar aí pela falta de vídeo nos últimos dias Estava com alguns probleminhas aí pessoais, mas tudo já foi resolvido E agora voltaremos com a rotina normal de vídeos e começando agora com essa grande notícia E ainda hoje tem vídeo novo aqui de gameplay no canal Ranqueada Solo Que é isso que eu sei que vocês querem ver aqui no canal Bom, mas esse é assunto para o próximo vídeo, vamos ao assunto que interessa para esse vídeo aqui Essa semana a Senk divulgou um tease mostrando que seria uma futura nova skin que teríamos aqui, Nuvem Glória Todo mundo deu sugestões ali, palpites do que seria Alguns falaram que seria uma skin para o Glaive por conta da pelagem nas costas Que poderia ser uma nova skin da Petal e ficou em aberto, cada um foi dando seu palpite Vejam um pouquinho aí do tease e já já volto Aterrorizante né? De que será que eles estavam fugindo? Bom, já foi revelado e essa aqui é a arte final da nova skin E a nova skin do Fortress Terrível Cara, que skin absurdamente incrível Estou apaixonado aí por essa skin E acreditem, ela é de nível rara Isso mesmo, acreditei que ela seria de nível lendária ou épica Porém isso é muito bom para o pessoal aí conseguir ela facilmente Quando a skin é de nível rara, você consegue dropar ela fácil fácil ali Com essências destruindo algumas cartas A Senk ainda não divulgou um vídeo mostrando como essa skin está em jogo Porém eles mostraram aqui essa imagem que já ajuda bastante Diz aí o que você achou sobre essa skin Comenta aqui abaixo Não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo O Youtube costuma enviar os vídeos apenas dos canais que você tem mais interação Aqueles canais que você comenta, compartilha, adiciona o favorito Deixa o seu joinha São esses canais que eles sempre enviam para vocês os vídeos Então para sempre receber novidades Para sempre ser notificado de vídeo novo aqui no canal É muito importante que você interaja com o conteúdo Comente, deixe seu joinha Adicione o favorito Compartilhe também com seus amigos E só lembrando que aqui na descrição desse vídeo Tem todas as redes sociais do canal Inclusive nosso grupo lá no Facebook Que conta com mais de 2 mil membros Vem a fazer parte dele e você também Então é isso, até a próxima e nos vemos em Raul Seum Fold Ah, e só lembrando que ainda hoje Terá uma gameplay completa De ranqueada solo aqui no canal Então se for novo, já vai se inscrevendo Clicando aqui embaixo e inscrever esse botãozinho vermelho E seja feliz, pai Agora sim, até a próxima E nos vemos em Raul Seum Fold Tchau